Música Como a nossa limusine não chegava, fomos de ônibus e depois a pé para visitar o Jinkakuji, o pavilhão prateado. O templo foi construído pelo neto daquele que construiu o pavilhão dourado, este último demonstrando a era de ouro do Japão. Por sua vez, o pavilhão prateado demonstra a simplicidade provocada pela era de instabilidade política no Japão. O templo se situa aos pés do monte Tizukamashi e os seus destaques são os jardins de areia e a trilha que adentra a floresta da propriedade. Música Assim, apesar do nome, o templo não tem prata. O construtor do templo se dedicou às artes e foi um dos pioneiros da cerimônia do chá. Música Do alto da trilha, vê-se o templo emoldurado pela floresta e quiota ao fundo. Música Agora, com licença, vamos almoçar. Música 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 Música